Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de natureza e a tia vai continuar falando sobre os animais. Mas hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a utilidade dos animais. Para que os animais são úteis para nós, certo? Alguns animais que são úteis para nós, a tia vai dar mais tempo. Tem um cavalo que ele serve como transporte. Você monta no cavalo para se locomover, né? A galinha, ela nos oferece ovos e a carne também da galinha, né? A vaca, ela nos oferece o leite. A abelha nos oferece o mel. Todos esses animais que a tia falou, tem utilidade para nós, os seres humanos. Alguns animais servem como alimentos e como matéria-prima para produzir alguns produtos, né? Como, por exemplo, a lã. A lã vem da UV. Agora a tia vai explicar a atividade. Da página 109, 110, 111 e 113, certo? Peguem o livro de vocês, esse daqui de natureza. E vamos juntamente com a tia, certo? Vamos lá. Página 109. Animais que são úteis ao ser humano. Alguns animais servem de alimento e matéria-prima para a confecção de vários produtos, como a tia falou, né? Ligue os animais aos produtos que eles fornecem. Ó, observe que você vai ligar. A abelha para o mel, o boi para a carne, a ovelha para o casaco de lã, certo? Animais que causam danos ao ser humano. Existem alguns animais que eles causam doenças que não é bom para a convivência com o ser humano, né? Você vai observar aqui o desenho de vários animais. Quais são os animais que são os sujos? Que eles prejudicam a nossa saúde, hein? A barata, marco X na barata. No rato, marco X no rato. E na mosca. A mosca também, gente, ela oferece risco para a nossa saúde, certo? Vamos virar a página. E abrir na página sempre 10, certo? Outros animais são utilizados como meios de transporte. Pinte um animal que é utilizado como meios de transporte. Como a tia falou, o cavalo. Você vai pintar somente o cavalo, certo? Segure o que a sua família costuma utilizar dos animais. Lá na minha casa, tia, a gente toma leite. Então, você vai circular, certo? Ah, tia, lá em casa a gente come carne. Come linguiça. Aí você vai circular. Tudo que você usa e que vem do animal, você circula. E agora nós vamos para a página 111. Com a ajuda de um adulto, você vai pesquisar em jornais, revistas, O que cada animal fornece para as pessoas. O porco, você vai colar aqui dentro. Você pode colar carne, né? Carne de porco a gente consome. Banha. Na abelha, você pode colar o mel. Na vaquinha, você pode colar a carne, o leite, o couro, certo? Na galinha, a carne da galinha, né? E os ovos, que ela fornece para nós. E para a gente concluir nossa atividade, vamos para a página 113. Que diz assim, observe os desenhos e com a ajuda de um adulto, responda as letras, completando as palavras com as letras que faltam. O que a vaca nos fornece? A vaca nos fornece sua carne, o leite, né? O que a abelha nos fornece? A abelha nos fornece o mel. O que a galinha nos fornece? Ovos e a carne da galinha. Você vai completar com as letras que faltam, certo? Do jeito que está aqui. E depois que você terminar, você concluiu a atividade do dia. Beijo, meus amores, e até a próxima aula.